Então agora verificamos que Jesus, esta manhã, ante um governador, Pilatos, romano, para ser julgado. E verificamos que a igreja primeiro o rejeitou, porque não criou na mensagem dele, porque não conhecia uma palavra. Jesus disse-lhes, se ouvisseis a Moisés, haveria escrito em minha palavra, porque de mim falou ele. E, está vendo? Ali estava a palavra que o profeta ao qual o Senhor vem ao profeta, e o profeta falou a palavra para a hora que havia de vir, e aqui estava identificada. Ele disse, vós dizeis que conheceis a Moisés, e que ele é o vosso guia. Vós não conheceis a Moisés? Não conheceis sua palavra. Em outras palavras, ele disse, sua palavra, eu sou palavra identificada da qual Moisés disse que viria e vós me condenais. Vejam, por vós, por suas tradições. Está vendo? A igreja o condenou. Agora, verificamos agora, diante de Pilatos, e totalmente aprovado, identificado com o tempo, a igreja, pelo mensageiro da época, falou-lhes receberam a oportunidade de ver e crer, mas rejeitaram. Por que rejeitaram? Muitos queriam crer nisso, mas suas tradições, não o povo, mas suas tradições. Agora, vejam, comunicodemos, veio à noite. Ele disse, mestre, sabemos que és um mestre que vem de Deus, sabemos que vens de Deus, nenhum homem pode fazer essas coisas que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Nós, quem é nós? E quem falava ele? A igreja. Os fariseus, líderes daquele dia, sabemos, estamos plenamente convencidos que tu és essa pessoa. Por que não puderam fazê-lo? Porque seu sistema, quero que isso penetre bem, porque é a isso que estou chegando. O sistema ao qual eles já haviam se unido era o que dizia que não podiam mover-se, apesar que eles viram aquele, que aquele era o Messias, mas o sistema ao qual estava ligado, não permitia aceitá-lo, entendem? Agora, quero perguntar, dessa audiência, quantos entendem o que estou falando? Que é um sistema, eles creram e conheceram, que era isso. Quanto gostaria de dizer a mesma coisa hoje. Vemos o que está para estar aqui hoje, mas vemos que o sistema não permite, estou tão dogmatizados com o sistema, veja, não é a pessoa, é o sistema. Tal como falei do presidente, que acabou de ser assassinado, não era um homem, que eu saiba, era um bom homem. Ele nunca fez nada ruim, que eu saiba, mas é o sistema. Não as pessoas, é o sistema. Não foram os judeus, foi o sistema deles. Aquele sistema o condenou, porque ele não tolerava o sistema deles, entendem? Agora, as mesmas coisas acontecem agora. E escolheram esse inimigo público, um assassino, mas o problema agora é que envolveu o governo. E ele não lhes permitia fazer isso, como estava sob o governo de Roma. E eles não podiam tirar a vida de alguém, não importa quanta igreja dissesse, temos de fazer isso. Homem, eles não podiam fazê-lo, sem que primeiro Roma lhes desse aprovação para fazê-lo. Teve de ser trazido diante do governo. Agora o governo está envolvido nisso. Agora, se isso não é um quadro de hoje, está vendo? Exatamente. A igreja o rejeita. Agora o governo está envolvido. Havia chegado a hora quando a nação completa havia chegado. O problema estava feito, o confronto estava próximo. Toda a nação o havia rejeitado, e trazendo a ira de Deus sobre eles. E antes, mesmo a igreja o havia rejeitado, isso traria a ira sobre a igreja, mas agora a nação o rejeitou para trazer a ira sobre todos. E hoje, o mundo o rejeitou para trazer juízo ao mundo todo. Todas as nações eram julgadas. E sabemos que isso aconteceu no tempo do grande general romano Tito. Ele se tiou em Jerusalém, e comeram uns aos outros filhos, comeram as cascas das árvores, a terra, e então Tito entrou, derrubou os muros, queimou a cidade e sangue correu nas ruas onde ele os assassinou ali dentro. E ele, antes que um Deus justo pudesse permitir com o povo que ele havia escolhido cair sobre isso, havia uma razão para isso, ele é justo, suas leis requerem justiça. E uma lei sem penalidade não é lei. E se eu dissesse, há uma multa para que passar com o sinal vermelho, então, se não houvesse penalidade, as pessoas continuariam passando com a luz vermelha, mas a penalidade da lei de Deus ajeitar o seu plano é morte. E tinha de haver morte, tem de ser pago. Nós estamos um juízo semelhante, esta manhã, em todo o mundo, um juízo. Todas as denominações rejeitaram a palavra. E sei que isso parece muito rude. E quero que os ministros aqui que estão escutando, presentes, os que vão ouvir na fita também, que entendam que eu estou tentando deixar isso claro, mas eu estou sustentando o meu ponto aqui e dizer ao que estamos hoje. E em outra sala de juízo de Pilatos. Você disse, se eu tivesse estado lá, eu teria falado em defesa de Jesus Cristo. Bom, então, o que você está fazendo a respeito agora? É isso. Não importa o quanto a igreja o rejeite, eu tenho rejeitado, eu ficaria do lado dele. Mas você tem oportunidade agora. Eles o rejeitaram. Agora, eles têm julgado, hoje eu fui julgado em juízo por um sistema mundial a ser formado no que é chamado o Conselho de Igrejas. Para formar no Conselho Mundial de Igrejas. Agora, e o que fizeram eles? Votaram que absolutamente vão se unir e farão o Conselho de Igrejas. e que nesse Conselho de Igrejas, todas as igrejas devem pertencer a esse Conselho, ou se não se unirem, não terão permissão de pregar ou de fazer oração pelos enfermos. E sua igreja poderia ser usada para qualquer coisa que queiram usar, se quiserem armazenar caixas ou munições, e você não teria controle algum. pertence ao Conselho de Igrejas. É o sistema que está sendo formado aqui nos Estados Unidos. Isso cumpre a Escritura. Exatamente. Cumpre o que o Senhor falou em 1933. Está vendo? Estamos nesse tempo, esta manhã, e Jesus Cristo, a palavra, está em juízo hoje, tal como esteve na crucificação. E agora está em nossas mãos. Ele está nas mãos do mundo. A palavra foi claramente identificada ao redor do mundo. E Ele está em juízo. Todas as denomerações o rejeitaram, e agora Ele é julgado como um no Conselho de Igrejas. E eles o rejeitaram novamente, e escolheram tal e como o fizeram antes. Vejam, a natureza na história, repete-se, porque a natureza continua da mesma forma. As árvores ainda continuam crescendo, os vegetais brotam, as flores, e o mundo gira, como sempre, é a natureza. E a natureza de cada era reproduz a reflexão do que uma natureza foi antes deles. E hoje encontramos-nos novamente nesse mesmo ponto. Agora, Jesus era a palavra em São João capítulo 1. Todos cremos nisso. Ele era a palavra porque Ele era a palavra. Por favor, entendam. Ele era a palavra e Ele tinha de estar contra o sistema. E eles não o rejeitaram por causa de seus milagres. Eles não disseram. Ele disse, quem pode me acusar? E que mal fiz eu, disse uma senhora. Que mal ele fez, se não curar os enfermos? Disseram, não o condenamos por essas coisas. Nós o condenamos porque Ele, como homem, se faz Deus. E sua própria escritura dizia que Ele seria Deus. É Isaías, o grande profeta, que escreveu um livro, de 66 livros, Isaías. E começa ao princípio, como no começo, na metade do livro, vem João Batista, termina no reino milenar. E tem 66 livros da Bíblia, 66 capítulos em Isaías. É notável como isso acontece. Isaías 9, 6 diz, O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Maravilhoso. E as tradições cegas e os sistemas não puderam ver que aquele era Deus por seu próprio profeta, por quem via a palavra, que disse que ele seria Deus. Os sistemas cegos, assim, sendo, rejeitaram a palavra e desejaram um assassino no lugar dele, Barrabás. E hoje a palavra, estando claramente para essa era vindicada, tornou-se real, foi demonstrada ser a verdade nos últimos dias, como disse Jesus, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. E o mesmo Deus, o mesmo, quem era a palavra, predisse o tempo final e o que aconteceria, e que as luzes surgiriam ao anotecer, e como Malaquias 4, ele enviaria essas coisas, provaria, e foi trazido ao ponto de, de terem de fazer uma decisão, e as igrejas rejeitaram. E o que as igrejas têm desejado? Um assassino da palavra. Um que pega o sistema. Se o sistema é contrário à palavra, então é um assassino da palavra. E eles desejaram uma tradição de denominação em lugar da palavra verdadeira, sendo manifestada e provada que é Deus entre o povo. Pela ciência, mediante fotos. Luz, o mesmo anjo do Senhor, o pilar de fogo, a coluna de fogo, o mesmo que viveu sobre a terra no corpo de Jesus Cristo, veio sobre o seu povo nos últimos dias, onde a ciência fotografou isso. A igreja viu suas obras, está plenamente identificada pelas fitas e tudo mais, em torno do mundo, ministrando pessoalmente. E com tudo isso, seus sistemas estão desejando o concílio de igrejas para condenar a verdade. Desejando um assassino, que o prenderá, deterá, ou venderá, e fará isso. Eles vão deter isso. E o concílio terá de fazê-lo. Aí está a marca da besta. Anticristo. Contra a palavra que é Cristo. Mas não só eles pensam que é tradição. Acham que as suas tradições são de Deus. Estão vendo? Mas isso não vai se alinhar com a palavra. Tampouco a vindicação é correta. Jesus ficou conforme a palavra, mas não de acordo com o concílio, mas com a palavra, a palavra provou que ele era Deus. E ela prova hoje que é Deus, porque vive a mesma vida, faz a mesma coisa entre nós e que predisse lá. Então o que fazem? Eles aceitam algo que já aceitaram, o mesmo sistema que crucificará os eleitos. E a crucificação dos interdenominacionais livres está próxima. Isso mesmo. Agora, isso não vai contar as escrituras, está conforme as escrituras. Eles formaram uma imagem à besta, unindo as denominações mundiais, uma protestante, formando a marca da besta, de acordo com Apocalipse 13,8. E fizeram uma imagem à besta. A besta é Roma, todos sabemos disso, mas sempre foi Roma. Como pode ser a Rússia quando a Bíblia diz Roma? Está vendo? As pessoas simplesmente pegam a impressão errada. Está vendo? Como será alguma outra coisa quando está predito que tem de sair de Roma? Vamos lá, Daniel. O ferro e o barro nos pés. O ferro nunca cessou, desde o joelho até o final. E qualquer um sabe que a Rússia nem sequer era conhecida, era Roma. O dragão vermelho era Roma. Sempre foi Roma. E esse ferro nunca mudou, tornou-se outra coisa. De Roma a outra coisa, permaneceu Roma. E a besta é Roma. E a Roma tinha um sistema religioso cuja cabeça mortal, ferida mortal, matou em sua cabeça, mas ele reviveu de Roma pagã para Roma papal. E agora fazem uma imagem a ela da besta que se levanta em Apocalipse 13. Já notou que esta nação é número 13? E aparece, não digo isto, pode ser estranho, mas acontece matematicamente. É exatamente de acordo com as escrituras, encontrou-se no capítulo 13 de Apocalipse, esta nação. Todas as outras bestas levantaram da água que é abundância e multidão. Pessoas dizem a Bíblia, mas esta pequena besta surge da terra onde não havia gente. Contudo, era o Cordeiro, liberdade de religião. Logo falou como dragão. Isso é o único poder e fez tudo o que antes fez o dragão. Exatamente. Aí estamos. Tem de ser dessa maneira. Não há como contornar isso. E aqui estamos hoje formando um sistema. Um sistema. E não podemos esperar até que procuramos fazer com que todos sejam luteranos. não conseguimos batistas, não conseguimos metodistas, não conseguimos pentecostais. Assim, ordenar, fazer isso, o tempo é curto demais e formar um concílio. Uma cabeça, uma imagem à besta. Isso é exatamente o que eles têm feito. E o que é isso? A crucificação da palavra novamente está próxima. Está sendo julgada e logo cairá ao chão. notem. A palavra manifestada da denominação manifesta a diferença entre a palavra e a denominação. O que é isso? O que é este sistema? É um satélite de Roma. Dizia a Bíblia que seria assim? Sim, senhor. Apocalipse 17. Viram Roma levantar-se no sistema eclesiástico de uma mulher? Uma mulher. A igreja é sempre representada por uma mulher porque a noiva de Cristo é uma mulher. Eva foi a que caiu. Ela é a que deve ser redimida. A igreja é uma mulher que é redimida. E esta mulher assenta-se sobre a besta com sete cabeças, sete montes, demais, como a Bíblia diz, mas não há chance de enganar-se quanto a isso. Está vendo? E logo verificamos que ela era mãe de prostitutas. Está vendo? E a mãe e a filha unem-se em amizade havendo antes a filha fugido da mãe para tentar viver em decência porque sua mãe era tão baixa de caráter tão ruim que a filha abandonou o lar. Mas agora ela já está maior e fazendo tantas coisas mas ela mesma ela vê sua mãe e ela acha que sua mãe estava certa então ela está formando o seu próprio sistema. Está vendo? Exatamente. Unindo os denominacionais protestantismo cumpre exatamente o que as escrituras falam em Apocalipse 17 todos cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro pertencem a ela um ou o outro você ou a besta ou a imagem da besta a Bíblia diz e Jesus falou não comunismo mas em Mateus capítulo 24 começando com o versículo 21 a 26 ele predisse que esse espírito nesse sistema seria tão parecido ao real que enganaria os próprios eleitos se fosse possível os eleitos cujos nomes estão postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo e francamente estão tão grudados nisso que se você encurtasse a obra por causa deles não haveria carne alguma salva na terra e isso é 64 não é e creio que reclamam que faz cerca de 17 anos de acordo com o calendário e 1964 quanto dá 36 anos restam para o século 21 e cada 2 mil anos o mundo chega ao fim do seu sistema mundial sistema religioso final de todos os sistemas e Deus teve de entrar e ele os fez assim com Noé nos primeiros 2 mil anos segundo 2 mil anos o sistema volta para o nosso texto citado nesta manhã e enviou novamente sua palavra e enviou sua palavra por um profeta o tempo de Noé profeta Noé e as pessoas a rejeitaram por causa de seu sistema ele enviou novamente a palavra no tempo de Jesus a palavra manifestada na plenitude as pessoas a rejeitaram e agora em 1964 restam de 36 anos até 2 mil anos serem completos e a palavra foi trazida e rejeitada